Para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para E ser o próprio sol É carolá, é carolá, é carolá E só cercar assim um grande beijo Na mulher amada Pra intentar alguma travessura E se andelar Que a vida segue em frente E se andelar Que a vida segue em frente É carolá, é carolá, é carolá E flutuar em seu vento e ser amor E ser o ar, uma flecha e próprio alvo E flutuar em seu vento e ser amor E ser o ar, uma flecha e próprio alvo Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para E mergulhar de verde Na clara moda Daquela camara No colorido, uma flecha e o ar, uma flecha e próprio alvo E flutuar em seu vento e o ar, uma flecha e próprio alvo E flutuar em seu vento e ser amor E ser o ar, uma flecha e próprio alvo Un lampeAK E ch dinner Para, para para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Tchau, tchau.